Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Você já deve ter ouvido falar em glóbulos brancos, ou leucócitos, que são aquelas células cuja função é proteger nosso organismo. Mas você sabe onde essas células são encontradas, como são produzidas e para que servem? É isso que veremos no vídeo da Khan Academy de hoje. Os glóbulos brancos, ou leucócitos, são encontrados no sangue e são células de defesa do organismo. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são células de diferentes formas, tamanhos e funções. Existem vários tipos de leucócitos. São eles os monócitos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e, por fim, os neutrófilos. Logo menos, nós conversaremos sobre a atuação dessas células no nosso organismo, tudo bem? Agora, eu quero contar para vocês onde essas células tão importantes são produzidas. Dentro dos ossos mais longos, como o fêmur, aquele osso bem comprido que temos na perna, esse aqui, possui uma região especial chamada de medula óssea. Depois de produzidas aqui, essas células são levadas pelo sangue através dos vasos sanguíneos. Dessa maneira, as células conseguem ir para qualquer parte do corpo. Agora que sabemos onde os leucócitos são produzidos, vamos conversar um pouco a respeito das funções. Basicamente, elas trabalham por duas vias. A primeira é produzindo anticorpos, que são moléculas capazes de reconhecerem agentes estranhos, causadores de doenças como vírus e bactérias, por exemplo. E realizam um processo chamado de fagocitose, que é a segunda via, onde os leucócitos conseguem englobar esses agentes estranhos, capturando e digerindo, protegendo, assim, o organismo de uma possível doença. Por exemplo, veja esse esquema que desenhei aqui. Aqui temos um neutrófilo e, em amarelo, uma bactéria. Uma vez que esse neutrófilo identificou a presença desse agente infeccioso, ela emite prolongamentos para envolver a bactéria e engolfá-la, ou seja, colocá-la para dentro pelo processo de fagocitose e, por fim, fazer a digestão dessa bactéria. Muito interessante a atuação dessas células, não é mesmo? Bom, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!